Notícias do Senado Bem-vindo ao Paracatu Rural. O período de pousio, ou seja, de descanso da terra, terá que ser comprovado para registro no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. É o que diz o projeto de lei aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, C.R.A., do Senado. A relatora do PL 6546-2019, Soraya Tronik, do PSL do Mato Grosso do Sul, disse que esse registro é importante para dar segurança jurídica a produtores rurais e a fiscalização. Bruno Lourenço, da Rádio Senado, tem mais informações. O pousio é a interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais de até 5 anos para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo. O projeto determina que é preciso comprovar o início do pousio para o registro no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. A senadora Soraya Tronik, do PSL de Mato Grosso do Sul, disse que esse registro é importante para dar segurança jurídica a produtores rurais e a fiscalização. Sem a obrigatoriedade de averbação do seu início no CAR, torna-se impossível a fiscalização do cumprimento da posse ou, por outro lado, fragiliza-se o objetivo colimado pela alteração introduzida no próprio Código Florestal Brasileiro. A proposta seguiu para o plenário do Senado. Caso aprovada, vai à sanção presidencial. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. E aí, gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe. Mande nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de direct do Instagram, grupos do Telegram. Manda para os seus amigos aí, para todo quanto é lado, ok? Seu Paracato Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte, telespectador e internauta. O Paracato Rural está na internet em diversos aplicativos. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, podcast, no Spotify, Deezer, TuneIn, Castbox. Também estamos no Telegram. Pesquise aí por Paracato Rural no seu aplicativo favorito. Deixamos abraços para você que nos acompanha pelo site. Vai lá no nosso site, daí você vai no seu navegador e coloca nosso site, paracaturural.com, como sua página inicial. Nós estamos também no rádio Boa Vista FM 96,5 MHz em Paracato, Minas Gerais. De 7h45 às 8h40 de segunda a sábado, aos domingos das 6h às 7h da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela Antena Parabólica na TV Milagro. Frequência 3.665 MHz. Agradecemos também nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Flamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a equipe do Inmet, Marcelo Líderes do Ibraf, Lício Pena da Amipa, o senhor Benedito Rosa também, muito obrigado a todos. A equipe do Paracato Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, a minha querida esposa Paula, beijo, te amo Paula, e até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural, tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação, Programa Paracato Rural, Programa Paracato Rural.